Música 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 Ora sejam bem vindos meus amigos ao canal Joga Sempre E a verdade esta vez estou a filmar com o... Pela móvel como podem ver Isto porque eu não tenho tido tempo nenhum para me pôr com estas cenas Mas eu tinha que lançar o quanto antes este vídeo Porque estamos a caminhar para meio de setembro E eu ainda não vos contei daquilo que estará disponível no mês de setembro Do que diz respeito a videojogos Por isso eu decidi gravar desta forma assim muito rápida E vocês vão ficar a saber então quais são os videojogos deste mês E vamos começar então o mês de setembro de 2021 Um que já saiu 2 de setembro El Shaddai Ascension of the Metatron para PC Eu tenho este jogo para PC3, comprei-o na Suíça na altura É uma bela Hidden Jam Recomendo jogarem isto agora no PC Eu até podia ter pedido isto para jogar no PC para ver a qualidade como é que ficou Mas é mesmo um grande jogo Aproveitem, deem uma vista de olhos a isto Entretanto, no mesmo dia 2 de setembro A review já está no site do meus jogos Como já sabem eu estou a ler do site do meus jogos Se quiserem voltar a rever todos os lançamentos do mês de setembro Podem se dirigir à página meusjogos.pt Está lá tudo E foi o WRC 10 que acabei de lançar a análise Vá no site do meus jogos Podem ir lá a espreitar tudo o que é que eu achei este jogo Que sai para PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S Xbox One, Xbox One X, Xbox One S Ok Depois temos o jogo que era exclusivo Da Xbox Que é o exclusivo temporário Que é o da Medium Também há análise no canal No canal também há, por acaso também há Mas há também análise no site do meus jogos Podem ir lá a espreitar É um jogo que podia estar melhor Mas para uma cena indie, digamos Está bastante interessante Gostei bastante do jogo Não sei como é que corre na PS5 Deverá ter propriamente problemas em correr um jogo deste Mas eu não sei porque Vê-se tanta coisa Entretanto Sonic Colors Ultimate 7 de Setembro Eu não quis propriamente nada com isto Porquê? Porque este jogo Eu joguei o jogo quando era exclusivo na Wii Eu adorei o jogo É um dos melhores jogos Sonic de sempre Sem dúvida Mas agora A questão aqui é que ela é em HD E pronto E é isso Basicamente Em HD Full HD E depois temos A 9 de Setembro Blood Rain Betrayal Fresh Bites Este aqui é interessante Blood Rain é uma série de jogos Que é fixe Ao mesmo tempo é um jogo naquela Mas E eu esqueci de me referir que no Sonic Allers Ultimate Será para PC PS4 Switch e Xbox E o Blood Rain Neste caso será para PC PS4 PS5 Switch E todas as Xbox Como é evidente Entretanto temos Aqui o The Tourist Que vai sair para a PS4 PS5 a 9 de Setembro Que é um jogo que está no Game Pass Por isso se tiverem o Game Pass Jogam o Game Pass e está feito A não ser que façam muita questão em adquirir isto para a Playstation Depois vamos ter um jogo que Depois vamos ter um jogo que realmente eu ainda estava no modo de comprar este Mas agora já não sei se compro Sinceramente não sei Eu gostei muito O Life is Strange True Colors Para PC PS4 PS5 e Xbox Ou seja todas as Xbox Ou seja todas as Xbox A 10 de Setembro Eu adorei todos os jogos Life is Strange O último Ou seja o 2 eu joguei no Game Pass e por isso nem o adquiri Mas Não sei este Eu acho que em princípio não Apesar de tudo Não sei Eu vou ver se há uma edição especial Se calhar há Se houver a edição especial é capaz de valer a pena Porque traz sempre o CD de música Não comprei a do Life is Strange 2 Infelizmente Agora não sei se consigo arranjar Mas paciência também agora não estou muito Mas adorei os jogos Todos os jogos que eu joguei adorei E o piorzinho para mim foi o Before the Storm Mas é quase um DLC aquilo Maior do que um DLC claro Mas ainda assim Tales of Arise 10 de Setembro Pois é Este jogo para PS4 e PS5 Não e para Xbox E para Xbox Segundo eu sei É 10 de Setembro Isto porque Ainda não sei se vou receber este jogo Tales of Arise Se será no lançamento Por isso vamos ver Às vezes acontece isso E depois temos WarioWare Get It Together Para Switch 10 de Setembro Este jogo parece ser super divertido Mas estes jogos assim de Party Tipo Mario Party Não sei se vale a pena propriamente Pelo menos para mim Para adquirir Mas Eu joguei a Dama E gostei muito Gostei muito É diversão É Nintendo É o que é Deathloop Para PC e PS5 Este é um exclusivo temporário Ainda por cima agora Da Bethesda Este Como já estava em desenvolvimento Ok Mas Lá está É temporário Isto estará Gratuito No Game Pass Por isso se quiserem É só esperar Porque vai estar gratuito No Game Pass Não é um jogo Propriamente Que Tenho de fazer questão De comprar-lo já Embora eu acho Que vai ser um grande jogo Nunca o Já estive a ver 14 de Setembro Entretanto Eastward PC e Switch Este Eastward Parece-me super interessante Botem olhinhos neste jogo PC e Switch Eastward 16 de Setembro Depois temos o Nexomon PS4 e Switch A 17 de Setembro Temos Finalmente Que era para ser em Agosto Canna Bridge of Spirits Para PC PS4 e PS5 21 de Setembro E depois sim Um dos jogos que eu mais quero jogar Deste ano Sinceramente O Lost Judgment Que podemos Comprimir e dizer Judgment 2 Porque é a sequela do Judgment Eu acho que este jogo vai estar extraordinário Eu adorei o 1 Vou adorar este Certamente É fenomenal Eu espero conseguir este aqui Para análise Sinceramente Eu espero mesmo conseguir isto E pronto Se irá para PS4 e PS5 Antes era exclusivo E agora sim Xbox também Eventualmente vai estar no Game Pass Por isso Por isso não é preciso propriamente comprar o jogo Ele estará no Game Pass Porque toda a série Yakuza está no Game Pass Embora o primeiro Judgment ainda não o esteja E terá lançamento no dia 21 de Setembro Entretanto Death Stranding Director's Cut Para PS5 Eventualmente estará disponível para PC Suponho Já que o jogo original Seu para PC E é a melhor qualidade possível Este sairá no dia 24 de Setembro Aí ó pessoal Depois temos Diablo 2 Resurrected A ver se eu consigo este Para PC PS4 P5 Switch E Xbox A 24 de Setembro Também Depois No mesmo dia 3 jogos no mesmo dia Dragon Ball Z Kakarot A New Plus A New Power Awakens Set Para a Switch Ou seja É o Kakarot Para a Switch Desta vez Não estava de experimentar Não estou a dizer Que preciso do jogo Já o passei O jogo Tenho os DLCs todos Eu quando tive o jogo Para a análise Eu recebi tudo Para tudo Eu fui tal Deluxe Edition Ou Ultimate Ou o que quiser chamar Estes dois DLCs O primeiro É fraco O segundo Está fixe O terceiro É o melhor E não traz Por acaso O que eu acho Muito mal Mas Não sou o comando Astria Ascending PC PS4 P5 Switch Xbox A 30 de Setembro E temos mais 4 jogos 3 jogos Darksiders 3 Na Switch A 30 de Setembro É o único Darksiders que me falta Já passei o Genesis O 1 e o 2 E sempre quis jogar este Ainda não joguei É verdade Estará agora disponível Para a Switch A 30 de Setembro Depois temos o Life is Strange Remastered Collection PCA PS4 P5 E Xbox A 30 de Setembro A 30 de Setembro Também Eu não vou jogar isto Outra vez Não faz Qualquer sentido E depois temos Aqui o 2 One E o One Sword 7 PCA PS4 E Xbox A 30 de Setembro Não sei qual é E Bem Como dizia aqui o tal No fim O difícil Será mesmo Escolher Há muito jogo Para jogar Este mês Fora tudo Aquilo que vocês têm No Game Pass No caso de terem Xbox E PC Este mês Este mês É complicado Tem muita boa cena E para além disso Acho que Entretanto Exato Outubro Vai ser um mês Muito forte Com o meu jogo Do ano A ser lançado Que será o Metroid Dread É um ano Muito viciado Em Metroid Mesmo muito viciado Já passei Todos Da linha principal De Metroid Já passei Os dois O dois O três E o quatro Estou muito feliz Por ter passado Os jogos Era um objetivo Que eu tinha Como gamer Jogar Jogos a sério Jogar o Metroid Consegui Porque o Metroid 2 Joguei o remake Na 3DS Não vou estar a jogar O 2 Da Game Boy Embora eu tenha Original E tenha Na 3DS Porque Tenho a edição especial Do da 3DS E trouxe-me o código Para jogar o 2 Na 3DS Mas não E depois passei O 1 Na Switch Na verdade Através do Do serviço Da Nintendo Com os jogos Nas Passei aí Para jogar tudo Direito HD Passei entretanto O Fusion Na Game Boy Advance Na 3DS E entretanto E entretanto Passei na Switch Através do Serviço Também Mas neste caso Na SNES O grandioso E promidável Super Metroid Que eu acho Que é Uma obra prima Autêntica Que o pessoal Não tem noção Não tem mínima noção Da qualidade Daquele jogo E além disso É que nos dias de hoje Joga-se na perfeição Aquilo E não é só isso É na minha opinião O melhor jogo Metroid De todos Que eu joguei E não só isso Como um dos melhores jogos Que eu joguei Em 2D De todos os tempos De tudo aquilo Que eu joguei Em 2D Acho que é Ridículo É de tão bom Aquilo é tão bom É uma obra prima Autêntica Tá no Praticamente Posso dizer No meu top 5 Dos melhores jogos 2D Que eu joguei Em toda a minha vida O Super Metroid É Para quem gosta De videojogos Eu acho Que é um Obrigatório Acho que se resume A isso Para quem diz Eu gosto mesmo E passo jogos E gosto de passar Coisas Super Metroid É um Obrigatório É uma perfeição De jogo Estamos em 2021 Aquilo foi lançado Em 1994 E é muito melhor Do que Quase qualquer Coisa Que eu joguei E Que provavelmente Vocês jogaram Confesso Acreditem em mim Aquilo é Muita qualidade Mesmo É incrível E o Fusion Também é extraordinário Mas O Super Metroid Tem um ambiente Que é Acho que Há muitos poucos jogos Com um ambiente Tão Tão belo Como aquele Super Metroid É sorriso Bem meus amigos Está muito longo Para um vídeo De principais lançamentos De Setembro De 2021 Espero que tenham gostado Eu tive que fazer isto Que fosse muito rápido Como vos disse Não tenho tido tempo Nenhum Por isso Não tenho visto nada Não tenho Ao Youtube Se quer Ao Youtube A conta joga sempre Ver os vídeos Do pessoal Não tenho tido tempo Por isso Lá está Só agora que eu consegui Ando muito ocupado Mas é isso meus amigos Espero que tenham gostado Se vocês vão ou não Comprar um jogo Deixem aí nos comentários Se vão ou não Comprar um jogo destes Provavelmente Um pelo menos Devem comprar Digo eu Não sei Mas é esta a lista Uma bela lista E eu estou a olhar ali Para o Lost Judgment Eu te espero Lost Judgment É verdade Muito obrigado por assistir E meus amigos Já sabem Para mais vídeos Subscrevam o canal Sejam atentos ao Twitter Visitem a página no Facebook E acompanhem os gameplays E muito mais No blog Joga-se sempre